Giroto chuta e a bola passa com perigo. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Mancini cobra escanteio e o zagueiro Vitor Hugo sobe e faz de cabeça 1x0 para o América Mineiro. Obina dribla a zaga do Vila e arrisca. Nesse lance, Mancini engana Kleber e lança rápido para Ricardinho, que amplia. Já na segunda etapa, Bonilha manda uma bomba, Matheus defende. O América Mineiro aproveita a falha colorada e, no contra-ataque, Obina desperdiça a chance de fazer o terceiro. Em cobrança de falta, Arthur chuta colocado e a bola bate na trave. O América continua a pressão. Mancini para Ricardinho, que chuta forte. O goleiro Kleber salva o colorado. No finalzinho, Mancini outra vez e Kleber, de novo, evita o gol.